Opa, e aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem, eu também tô bem Mais uma vez galera perguntar E dessa vez aqui, mais um videozinho, né cara? Sim cara, mais um EP de cura, bora lá Hum, galera, a gente, claro, pedi pra deixar aquele likezão Muito, muito importante aqui pra gente Se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito Ativa aquele sininho pra não perder nenhum vídeo do canal Lembrando que todas as temporadas a gente traz diversos vídeos aqui Diversos animes aqui pro canal, diversos vídeos, né Sobre os vídeos aqui da temporada E claro, você vai ter acesso a muita coisa bacana E muita coisa que a gente faz especial pra quem é membro, né cara? Sim cara, com certeza Quem puder aí se tornar membro vai manter o canal de pé Vai ter acesso aí a mais de 410 exclusivos Todo o conteúdo do canal de forma antecipada Então cara, vale muito a pena e ajuda demais Pra todos os membros, obrigado de coração Em especial ao Gabriel, que dá uma força tremenda Vamos lá, né cara? Exato, cara Foi muito, muito obrigado Muito obrigado pra esse apoio Incrível que você não perdeu, né mesmo? Temos que agradecer Essa é a questão da Massa E sim cara, sem mais de longues Bora lá então? Vamos 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 Bora lá mano Um Dois Três Vai Um Dois Três Tá tudo certo com o teu ABS, né cara? Uhum Mexe aí nele É, agora a meufina tá solta Tá mesmo Livre é absurdo, né? É, se não precisa qualquer coisa de graça, né? Uhum É, lá mesmo Uhum Ah, o Geraldo já conhecia, né? De certo modo, né? Sim Sim Um Banquetão, hein? É Ah, mas como é que o povo vai saber que é ela? É, homenagem, né pô? É, mas essa é tipo homenagem Mas o Mel tá bom, o Mel tá bom Ah Qual que o Mel é o nome do meu gato? Mais especificamente desse daqui, ó Que tá aparecendo aqui na câmera É Quem não sabe agora tá sabendo Ixi Aí ele já vai Será que se ele morrer ele reencarna? É Olha ele aqui, roubado Olha ele aqui, roubado É o louco Que ele é esse mais importante Que ele é uma roubada Eita, herói, mano Nossa Nossa, anjo É Nossa, alquíria É muito forte, olha É que era uma deusa, né? Que ela tá num corpo mortal ainda Pra ficar mais fácil, né? Sim Pô, ele acabou se importando demais Com esses heróis aí Fez amizade, né? É É Nossa, quebrou Ah, é saudade do Victor, mano O Victor não era bom, né, cara? Ah, pô Claro O Victor não era bom, cara? Oh, muito Ele era, cara Ele protegeu a coisa lá, mano Tu lembra? Lembra Era tudo parte do plano dele Pra salvar ela Mas você vê que ela tá toda Maltrapilha, né? Enquanto a deusa tá, tipo Rumadinha, né? É Sim Então Olha essa zona Que da hora Sim Fofar, mas ela é mó legal, né? É Ela vindo Cara, será que a gente pode invocar os caras que ele quiser, tá ligado? Que sim, mano Não vem de uma luta Ele vai lá e puxa os caras Ou seja, ele pode invocar alguém, será que é isso? Tipo, igual ele foi? É, pô Invocar igual ele, pô Tipo, invocar do nosso mundo? Aham Tô louco, mano Você invocaria alguém do nosso mundo pra cá? Não Acho que também tava suave, hein, mano Não É É, a mesma Vamos ver, vamos ver, vamos ver a expressão É, pô É, aquela mesma história, né? Tipo assim Sim, só existe vilão porque existe herói E só existe herói porque existe vilão E fica nesse ciclo, tá ligado? Sim, exatamente E aí Olha o God Pô, a carta de Gold Mode, cara É, então Esse é quebrado Ah, podia ter conseguido dar dano nele Olha que da hora Uhum Legal Ela gosta de doce, né, cara? Tá mandando ver Ah, eu também gosto Eu gosto, mano Eu gosto, mano Eu gosto, mas É, então Tipo, eu tava mandando ver Tipo, vários quadradinhos Tipo, meus dois quadradinhos Tava suave Nossa Pra mim eu como uma fileira Sempre Uma fileira? Tipo, de seis quadrados? Seis? Geralmente Ah, não Se eu pego é pouco É uns três Ou no máximo quatro Na fileira Ah, tá A fileira assim, né Na horizontal, né A gente tá falando diagonal Não Não É, o menor Porra A diferença é que Mas você morreu Antes do outro não, né É É Porra, cara Parece que é burro, cara Olha lá Cara, tem que explicar É aquela ditada Eu quero o fileira Pra eles, né, velho Sim Tem que explicar o básico Tá ligado Uma coisa que eu aprendi Há um bom tempo Tipo, secar É o transportado Tensei É o reencarnado Tá ligado Já explicaram nos comentários Há muito tempo atrás Verdade O CK E no título É aquilo O cara foi transportado Apesar que não segue Sempre a essa regra Tá ligado E Tensei É o cara que, tipo Foi de base E reencarnou Mas é claro Que não é sempre, né A gente já viu uns Que fogem a essa regra Cara É que assim, tipo, mano O cara falou, né Você pode escolher os pontos, né Tá ligado Óbvio que eu ia querer montar Uma build forte Tá ligado É Mas sempre uma build Que, tipo, eu faria também, mano Se depois eu pudesse, tipo Mudar e tal Tá ligado Talvez, mano Uma build mais É Bardo, tá ligado Mais carisma Ah, tá Com bagulho de carisma Por uma de sorte, mano É Engraçado Uma de sorte Então, nesse esquivinho Com a sorte alta Eu vou fazer isso Porque a minha sorte é alta Então a probabilidade É, sim, então É a mesma coisa Sorte, cara Isso é muito bom Tipo, o cara é mais PG Tipo, assim Se você tiver o carisma alto Você fala O cara faz, tá ligado Então Ele tá com muito dinheiro, né Porque ele tá contratando Um monte de gente Pra trabalhar aí no castelo Na casa dele Ô Eu quero ver, mano Eu espero que seja Tipo, o último arco Dessa season O da terra do Geraldo Lá Porque se não for, mano Não vai, eu acho Ele vai invocar o cara Agora ainda É, então Acho que eles vão fazer isso Pra tentar trazer o pessoal Pro mangá, mano Não sei porque Eu tô com a impressão Que vai ser Alguma mulher, cara Ah, você acha, cara? Eu acho Mas peraí, mano Dá pra ver depois Seria a recuperação? Deveria ser depois Ele já tava gastando Um Um Cara, sabe o que ia ser Muito foda Se ele invocasse um cara E esse cara E esse cara Era ser um vilão, velho Nossa Nossa, esse do caralho Tá ligado, né? Ia, mano O cara começa a ficar ganancioso Queria poder, hein? Oh Ia ser insano Mas eu não acho que esse anime Vai fazer isso Acabou? Não Ah, não Vai falar Ei, ei Você sabe o que é que também Nunca acaba, mano? Cara, você é muito bem, velho Os vídeos do sistema de membro Aqui do canal, né? Claro, mano Todo dia tem mais coisa Mais de quatrocentos já pronto Tô antecipado Animes exclusivos, né, cara? Tem muito conteúdo bacana Todos os dias E, cara, se você gosta do canal Se você gosta Que a gente pegue os anime semanais Que a gente traz Apoie o canal Toda temporada A gente tá aqui trabalhando firme Pra trazer o máximo O quanto possível E lembrando que tem animes Semanais exclusivos Pro sistema de membro Como, por exemplo, Dungeon Meio Abyss Entre outros, né, cara? Overlord O principal Overlord Summertime O pessoal mais curte Bate até o raio, mano O Frankenstein It's Alive Ui Ai, cara O que que eu falei? Cara, eu ainda tô surpreso Que tem o Geraldo, cara Monico Almeida O que eu quero? Tem o jardim barco Orderso Que perfeira O que eu vou te fazer? Ems 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 A Com É, é bom saber que você morreu e depois você voltou, né, tipo, a visão não acabou. Olha que skill, mano. Olha, se o cara fosse um guerreiro, fodeu então, né? O cara vai ter Pokamana. Por que, né? Hã? Por que ela vai ter Pokamana? Não, se fosse um guerreiro, ele é um mago, então ele tem muita qualidade de mana pra evocar alguém. É, é verdade. Sei lá, ele tem 500, um guerreiro tem 100, então ele é muito mais fraco, né? Sim, isso é verdade. Eu não tinha entendido o que você tinha falado. Ela lembra do passado, ele que não lembra. É. O Flash, talvez o Flashback tá morte dela. Cara, eu gosto daquele anime do Sniper, você lembra? O melhor assino do mundo. Aham. Porque mostrou ele correndo as cartas, os pontos, é muito foda, você lembra as habilidades? Foi, mano, aquele anime é bom. Se não me engano, saiu coisa de segunda temporada dele, mano. Não pode assistir, né? Não, não foi dele, eu fui de outra, foi de alguma daquela temporada que teve. Me mandaram, mas eu já faz um tempo. Só que não tem data ainda. É, pode caminhar de novo, ó. Ah, meio que era a grama, né? Se não fosse um asfalo, tinha rasgado a cara, já. Todo mundo é reencarnado, hein? Puta, é que ele deu cagada, né? Foi. Era uma coisa que eu não faria. Não, é, claro. Prefiro ter menos... Eu queria saber quem que eu era, mano. Lógico, e lembrar de tudo, mano. Querendo ou não, tipo, pode não ser a mesma época, né? Mas tudo conta, velho. Sim. Imagina, tipo... Queria falar quem você é, né, mano? Pô, quem você foi até ali, tá ligado, né? Sim, bem melhor do que uns pontos a mais de esqui, ó. Eu preferia ser um cara mediano e coisado, velho. Sim. É que, mano, é que nós já falamos, a gente ali não teria essa ambição de ser, tipo, mano, ah, eu quero ser o mais forte, tá ligado, né? É. Eu acho legal ele gostar de brigar, tá ligado? Talvez eu gostaria também, no mundo onde tem poder e tal, mas não, tipo, ao ponto de arriscar a minha vida, tipo, pra... É, eu também, eu tô fora. Mas vai dar um balanceamento legal, porque ela lembra as memórias dele, né? Ela podia dar uns gatilhos... Será que não vai rolar? Dar uns gatilhos nele, ele lembrar alguma coisa... É, ele falou. Ele trocou a memória inteira, né? Uma parada do nome ali, né? Na hora que veio o nome, ele falou. Isso aí ninguém sabe até hoje, né, mano? Não. Coste da vida. Acho que ela vai ser maga, né? Bem provável. Spellcaster, né, porque... É, que eu já tenho a... A Cera é corpo a corpo, a Melfina acho que entra como paladina, tá ligado? Sacerdote. Apesar dela ser forte. Tá ligado. Cara, ela... Maria, você não tem a voz... Da alguém que a gente já ouviu, mano? É, não tô lembrado de quem é. Falar que nem a voz eu tô reconhecendo, tá ligado? Ixi. Coitado, deu pra me dar o nome? Não, não, não. Não, não. O que é isso? O que é isso? É isso, daí eu não vi em nenhuma outra pessoa, assim, é a primeira vez que fazem. Um cara que sumona... É o que eu falei, mano, eu acho que eu não sumonaria não, mano. É, né? Eu também acho que é louco, mano. É o que eu falei, mano, se o cara depois se vira contra você e quer fazer diferente, não sei o que... Mas se você pudesse escolher, tá ligado? Um amigo, pai. Ah, aí sim, é legal. Porque, tipo assim, ali, como eu falei, ali todo mundo, tipo, tem muito respeito pelo coisa, né? Uhum. Agora a gente vê que também que você tem muito respeito dela, tipo, porque ela foi invocada por ele e tals, né? É. Mas vamos ver como é que vai ser, né, cara? Isso foi diferente, mano, foi legal. Foi, foi bom. Cara, você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, cara. Então é isso, rapazadinha. Tamo junto, crescimento de coração. Deixa eu deixar aquele likezão. E valeu. Falou.